Em 2014, a atriz e cantora Bibi Ferreira estreou um espetáculo em que ela cantava as músicas do repertório de Frank Sinatra Eu trabalhava com a Bibi nessa época, fui diretor musical, maestro e arranjador dos espetáculos dela nos últimos 15 anos de sua carreira E pensamos que seria interessante ela cantar alguma música brasileira que o Sinatra gravou, e eu sugeri de indie E ela vira pra mim e fala Você sabia que o Aloysio de Oliveira escreveu essa letra pra mim quando a gente teve um caso? E dava detalhes, segundo ela a letra originalmente era Bibi, mas pra disfarçar ele mudou as consoantes Claro que isso foi pro show, a Bibi adorava contar essa história e até pulava a primeira parte pra já cantar Ah Bibi, se soubesses o quanto eu te quero Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o Arranjo, seja bem vindo Se você tá gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar a série O Arranjo, e assim colaborar pra eu manter o programa, a partir de apenas 10 reais Acesse apoia.se.oarranjo Din Di foi composta entre 1958 e 59, uma fase muito produtiva da carreira do compositor Tom Jobim, logo depois do lançamento de Chega de Saudade, o marco inicial da Bossa Nova O grande parceiro de Tom na época, Vinícius de Moraes, era diplomata e teve que se mudar pra servir ao Itamaraty em Montevidéu O que abriu espaço pra Tom compor com novos parceiros como Aloysio de Oliveira, e juntos compuseram músicas como Demais, Inútil Paisagem, Só Tinha de Ser Com Você e Din Di A maior parte das canções que Jobim escreveu nesse período foi lançada por Silvinha Telles, que só em 1959 gravou 18 músicas de Tom, incluindo a primeira gravação de Din Di Helena Jobim era irmã de Tom, e depois da morte do irmão escreveu um belo livro chamado Um Homem Iluminado Nesse livro ela conta que Din Di não era o nome de nenhuma mulher, mas um pasto, o pasto do Din Di, perto do sítio da família em Poço Fundo, na Serra do Estado do Rio de Janeiro, onde passa o Rio Preto E as águas desse rio, pra onde vão, eu não sei É o caminho do Din Di, daí é que vem a palavra Din Di, que eu fiz aquela música O sítio da família era um lugar que o Tom costumava ir muito, e um lugar que o inspirava Lá ele compôs Chega de Saudade, Matita Perê, Águas de Março, Chovendo na Roseira e Estrada Branca E costumava levar amigos, como Aloysio de Oliveira, e numa dessas viagens os dois compuseram Din Di 20 anos depois, em 1979, Aloysio produziu o disco Terra Brasilis, em que Tom fez uma revisão dos seus clássicos com uma roupagem orquestral grandiosa Com o arranjo de Klaus Ogman, é a versão de Din Di desse disco que eu vou analisar A Luiza de Oliveira é hoje um nome pouco lembrado, mas foi um personagem muito importante na história da música brasileira no século 20 Nasceu em 1915, no Catete, Rio de Janeiro, e muito jovem começou a tocar e cantar Morava numa vila do bairro, e junto com vizinhos da mesma vila fundou um grupo vocal, o Bando da Lua Aloysio era o cantor e um dos violonistas, além de ser o caçula do grupo O grupo começou como amador, eles até recusavam cachês, afinal eram rapazes da classe média, estudantes Ser músico ainda era muito mal visto na sociedade de 1930, mas eram tão bons que viraram profissionais Em 1934, excursionaram para Buenos Aires com a maior artista brasileira da época, Carmen Miranda Carmen já era a maior artista brasileira, mas a sua vida começou a mudar quando conhecia um jovem baiano, magrinho, recém-chegado da Bahia, Dorival Caymmi Carmen iria gravar um filme em 1938, Banana da Terra, e por voltas do destino, uma das músicas acabou sendo O que é que a baiana tem Eu cantei o que é que a baiana tem com violão e tal, e lá comecei a ideia de zaccuse e tal, fez os gestos, se mexeu e tal A música deu muita margem para aquela movimentação dela Carmen se encantou com a música, com o baiano e com o traje que a música sugeria Uma baiana estilizada, de torso, que era o turbante, pano da costa, que era o chale, sandálias, pulseiras e balangandãs Carmen nunca tinha se vestido de baiana, mas pressentindo o sucesso da música O que é que a baiana tem, manteve o figurino estilizado de baiana para se apresentar nos seus shows, no Cassino da Urca Numa noite, o Cassino recebeu na plateia alguns passageiros do transatlântico Normandie, de passagem pelo rio a caminho de Buenos Aires Vinha dos Estados Unidos um novo vapor, o Normandie, que trazia a Sonja Rainer, aquela patinadora formidável de gelo E vinha também um empresário, Lee Schuber, foram ao Cassino da Urca e ficaram encantados com a Carmen E ela dizia, você tem que levar essa mulher para Broadway, levar essa menina para Broadway Lee Schuber era um mega empresário do teatro, a sua família era dona de 100 teatros nos Estados Unidos e também donos da metade dos teatros da Broadway, em Nova York E ele fez uma proposta para Carmen A proposta financeira não era especialmente atraente, Carmen ganhava mais no Brasil Mas Schuber a convenceu com um argumento forte Ela já estava no topo da carreira no Brasil, enquanto o que ele estava propondo era um rendimento inicial Não dava para prever o que poderia acontecer com a carreira dela nos Estados Unidos, mas se desse tudo certo o céu era o limite Carmen aceitou, mas impôs uma condição Ela só iria se pudesse levar o seu grupo, o Bando da Lua, de Aloysio de Oliveira E Schuber não entendeu Ora, ela iria para Nova York cantar músicas latinas, e Nova York estava cheio de músicos latinos Schuber não sabia diferenciar samba de rumba Em 3 de maio de 1939, a bordo do navio Uruguai, Carmen Miranda e o Bando da Lua zarparam para Manhattan E Carmen levava a bordo seis vestidos de baiana para as suas apresentações Carmen, todos sabem, virou uma grande estrela de Hollywood Chegou a ser a artista mais bem paga dos Estados Unidos O Bando da Lua chegou a acabar algumas vezes, mas sempre voltava com diferentes formações E esteve presente na última apresentação de Carmen na TV Nessas imagens, Aloysio de Oliveira, o único remanescente do sexteto original, está tocando maracas, é o do meio Era o programa de Jimmy Durant, apresentado ao vivo, e Carmen morreria nessa noite de infarte, aos 46 anos Aloysio de Oliveira volta ao Brasil em 1956 um pouco desatualizado do que estava acontecendo na música brasileira Mas com a experiência de quem viveu no centro do meio artístico mais profissional do mundo, o norte americano Foi contratado para ser o diretor artístico da Odeon, talvez a mais importante gravadora do Brasil naquele momento, e lá conheceu um jovem maestro da companhia, Antônio Carlos Jobim Jobim estava na época fazendo arranjos e dirigindo a gravação de um compacto simples, lançando a cantora Silvia Telles Gravando de um lado Foi a Noite, de Tom e Newton Mendonça, e de outro Menina, de Carlos Lira Era o início do que viria a ser conhecido por Bossa Nova Numa noite Tom ligou para Aloysio e disse Venha para minha casa, quero te apresentar um cantor baiano que canta e toca diferente Era João Gilberto Foi durante a sua gestão artística na Odeon que a gravadora virou A gravadora de Bossa Nova E mais, antes da era Aloysio de Oliveira, o repertório nacional correspondia a apenas 30% das vendas de disco na companhia, e quando ele saiu era de 80% Nessa época também produziu shows memoráveis em pequenas boates e restaurantes de Copacabana, como o show O Encontro, que reuniu no palco pela primeira e única vez Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes e o Grupo Os Cariocas Também um show com Vinícius, Dorival Caymmi e o Quarteto em Si, na boate Zum Zum E a apresentação do musical Pobre Menina Rica, com Carlos Lira e Nara Leão, no restaurante O Bom Gourmet Em 1963 resolve montar a sua própria gravadora, Elenco, e fez história Em seus três primeiros anos lançou 60 discos, muitos antológicos Uma parte da mística que envolve a Elenco está nas suas capas, icônicas, quase todas brancas, com fotos de Chico Pereira que viravam alto contraste em preto e branco nas mãos do diretor de arte César Villela E as capas quase sempre tinham quatro bolas vermelhas, que significavam harmonia, segundo Villela A economia visual nas capas combinava com a economia da música da bossa nova, com o som do disco Mas as capas eram com poucas cores também por outro motivo econômico, o financeiro Era mais barato fazer uma capa com poucas cores, e Elenco nunca foi uma gravadora com muitos recursos Mas tinha uma estética pensada por César Villela, ele achava as vitrines das lojas de disco muito caóticas, com muitas cores E as capas de Elenco simples, com o branco predominando, se sobressaíam A falta de tino comercial de Aloysio fez com que ele praticamente fosse a falência com o Elenco E ele acabou vendendo o catálogo da gravadora a preço de banana para a multinacional Philips Aloysio seguiu produzindo discos, e foi o produtor de discos antológicos de Tom, como Caymmi Visita Tom em 64, ainda no Elenco E também nos anos 70, como o Elize Tom de 74 e o disco de Tom com a cantora Miúcha, em 77 O último disco em que ele trabalhou com Tom foi o disco em que Jobim fazia uma revisão da sua obra, gravado em 1979 O nome inicialmente proposto por Aloysio para o disco soou demasiado pomposo para o Tom, Jobinianas Tom recusou também Brasiliana e Panorama Brasileiro, e os dois acabaram finalmente concordando com o nome Terra Brasiles Dindy começa com uma primeira parte ad libtum, ou de forma abreviada ad lib É uma expressão em latim, que significa a vontade, e em música significa que uma determinada passagem pode ser tocada com o tempo livre, ou na regência do maestro Simplificando, significa tocar sem um tempo marcado Céu, tão grande é o céu, e bando de nuvens que passam ligeiras Ter uma introdução, uma primeira parte ad lib, é muito comum no cancioneiro norte americano, e não tão comum no cancioneiro brasileiro É mais ou menos o que na música clássica se chama de recitativo, muito usado em cantatas, oratórios e nas óperas Logo antes das áreas há muitas vezes um recitativo Nos recitativos, os cantores de ópera usam o tempo da fala, mas cantando notas, é o meio termo entre o canto e a fala Um dos recitativos mais famosos em óperas é em Bodas de Fígaro, de Mozart A partir do disco Matita Perê de 1973, Tom Jobim começou a bancar a gravação dos seus discos Com isso ele poderia escolher os músicos, os estúdios, o arranjador, sem se render às gravadoras e suas estimativas de custos e vendagem Então a preocupação artística era a principal, e não a comercial Com o disco pronto, ele vendia a Master, para uma grande gravadora como a Philips ou a Warner Além de Matita Perê, ele gravou mais dois discos nesse esquema nos anos 1970, Urubu e Terra Brasiles Em comum nesses três discos estava o arranjador, o alemão Klaus Orgmann, o maior parceiro musical de Tom, segundo seu filho, o músico Paulo Jobim Klaus continuava a trabalhar com os instrumentos que sempre foram associados aos arranjos de Bossa Nova, que era a orquestração dos primeiros discos de João Gilberto, produzidos e arranjados por Jobim Mas os arranjos dos anos 60, em geral, eram minimalistas, muito econômicos E nos discos dos anos 70 os arranjos são mais densos, a orquestra está mais presente, tem um papel normalmente mais importante A orquestração dessa gravação de Dindi tem a base com piano, baixo, bateria e violão, e mais Naipe de cordas, com violinos, violas e cellos, duas trompas e cinco flautas em sol Infelizmente não há crédito dos músicos no disco, não dá pra saber quem tocou Dindi é uma balada, mais próxima de um samba-canção, não é um samba, Bossa Nova O samba-canção brasileiro foi muito influenciado pelas baladas norte-americanas e pelo bolero Dindi é claramente inspirada na grande canção norte-americana, com a sua forma A-A-B-A, em que as partes têm oito compassos cada Nessa gravação temos a introdução adlib, aí segue a música inteira, repete o B com o instrumental e volta uma parte A para o fim da música, com uma coda A introdução começa só com violão e voz Não tenho crédito, mas provavelmente quem gravou o violão foi Oscar Castro Neves, é no estilo dele Agora a cama harmônica de cordas e flautas, e uma frase nas trompas Um movimento contrário nas cordas, violinos para o agudo e cellos para o grave Entra baixo e bateria tocando em ritmo de balada, com cama harmônica de flautas e cordas e uma linha melódica aguda nos violinos Uma resposta nas trompas E uma frase no grave dos violinos prepara a parte B A parte B também é adlib Uma frase de flautas no grave Acordes nas cordas alternando entre acordes no agudo e no grave, em posição fechada, ou seja, as notas agrupadas Notas de trompas no agudo Belo uníssono de trompas e flautas em sol na frase que segue para a parte instrumental A melodia da parte B instrumental está nos violinos, com o contraponto em uníssono das flautas com as cordas graves, violas e cellos Volta o ritmo com cama harmônica de flautas e cordas, esse acompanhamento marcando nas semínimas, marcando nos tempos Trompas e violinos Trompas e violinos tocam a mesma melodia de contraponto, mas com diferença de duas oitavas Bateria e violão mais soltos no final, com trompas e violinos ainda tocando a mesma melodia em oitavas diferentes Em um acorde bem cheio, mais pro grave, encerra a música Bom, esse foi O Arranjo, se você gostou dá um like, se inscreve no canal e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa A partir de 10 reais no apoia.se barra o arranjo Muito obrigado, até uma próxima Documento especial reuniu Tom Jobim com um dos mais célebres grupos vocais da bossa nova O quarteto em si Juntos, homenagearam um notável articulador do movimento Aluísio de Oliveira, parceiro de Tom em Dindi Aluísio de Oliveira, olha aqui Nossa reunião É histórica Com licença